É isso aí galera, mais um combate aqui do Asper MTK Palhoça E agora Raul Furtado e Rafael Bach Essa aqui é a penúltima, a Comen Event E aí Raul Furtado E aí Raul Furtado E aí Raul Furtado E aí Raul Furtado Já está tentando se levantar rapidão Já está com as costas no queijo Dando cotovelo a 12 horas ali Raul e Rafael Até uma dupla sertaneja Ele não descobriu nenhum golpe e já tentou levar o combate para a soja Já antecipo para vocês Uma luta duríssima Duríssima de você assistir Opa Chute perigoso Passa no vazio, mas perigoso Mais uma investida Na queda Excelente Queda e olha só Agilidade dele Já está indo escalando Já mochilou Os dois pés entrelaçados Fechando o cadeado Trabalha rápido Trabalha rápido na outra agarrada E aí o Raul Furtado E aí o Raul Furtado Mas aí no pé O Raul Mas sem esboçar nenhum perigo ali para o Rafael A única posição com os ganchos assim mochilados É que ele tem que manter o próprio peso Se segurar em cima dele Então acaba fadigando Vai cansar as pernas aí do Raul Aí A torcida vai anda Soltou Voltando para a luta No pé O Rafael tem um pouco mais de afinidade Na luta Tem um pouco mais de tranquilidade Parece Com a luta na trocação De fato O Raul Que é a luta Agarrado Investindo mais uma vez Algum double leg Olha o chute rodado Rapaz Que coisa feia Mas ele tentou Ele tentou E se pega Está valendo Só acerta quem tenta Aí um low kick Bastante forte Do Rafael Em cima do Raul O Raul Tomou o chute Já trocou de base E possivelmente Tenha sentido ali O Acusado Porque na troca de base Normalmente Está sentindo o chute Está sentindo o ataque Na perna Mas está em uma posição difícil Também ali Está ganhando uma cruzada na cara Um do outro ali Opa Pega na perna Pega no pé Opa Pedaladinha na face Vamos pedalar Robinho Nada é muito significativo Mas enfim Eu acho que não foi nada O médico veio olhar Vamos ver É uma equipe Muito bem preparada Acostumada Com os intempérios Do combate Com as surpresas Que podem vir Acontecer Aí dando algumas instruções E que provavelmente Na próxima Infração cometida Haverá Um desconto De pontuação E o Raul E o Rafael toca Uvas E o final Do primeiro round Ambos Se direcionam Seus corners Quando vão ouvir As instruções Dos seus corners Acompanhe aí A passagem Ringo 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 Início O segundo round Você ganhou Curtado Fazendo uma investida Muito Muito foco Sem muito foco Bom chute do Furtado Esse Furtado acho que fazia capoeira Acho que ele treina jiu-jitsu Mas já fez capoeira no tempo de moleque Tem alguns chutes bons Faz alguns chutes Audaciosos Tentando uma Rapinha ali No baque Tá tranquilo, tá sossegado Mas também não tá agredindo ninguém o baque Ele tá tranquilo, mas também não tá fazendo muita coisa Agora foi pra cima Só porque eu falei, foi pra cima Mas em contrapartida o Raul Furtado Já agarrou a perna e botou pra baixo E sobe de volta Olha só Tentou, ele tentou Se não tentasse jamais saberia se daria certo E agora ele tá tentando Uma chave de anos Onde ele vira O canhão pra cara Do adversário E espera que o adversário desista Aí o Raul tá demonstrando um certo cansaço Duas tentativas de queda Uma atrás da outra Sem sucesso É porque ele não tá querendo mais O combate em pé Tá se sentindo desconfortável Ele ainda está em pé E ele perigoso Ele tenta mais uma vez Com a chave Golpe perigosíssimo Se ele atira aquele canhão lá Morre O Rafael Baque Não sabe onde tá se metendo Aí A arbitragem O combate Subiu de novo Rafael Baque Tá tranquilo no combate Mas aparentemente Não tem tantos recursos técnicos Ou talvez ele não esteja Muito bem preparado Fisicamente Pra finalizar o combate Na trocação Mas é perceptível Pro Raul Furtado Ele tá bem Cansado Lógico Tem um fator técnico ali Que ele tem um pouquinho De déficit Na Não ele tem pé Mas acredito que ele tenha Atingido aí o Seu batente De fôlego Tá cansando Já não consegue mais trabalhar Aí Aquele golpe perigoso Ele tá mirando Ele tá mirando Ele vai virar Ele vai virar E olha lá Tomando alguns Golpes no rosto De graça ali Golpes gratuitos Por causa Essa tentativa De investida Num Num Leg lock Que não vai acontecer Dessa maneira Ainda mais Porque ele cansado E sem força Agora no segundo round O Rafael também Não tem muita pujança Ali pra acabar Ou é o Raul Que tem Muita resistência Ali E consegue suportar Bem os golpes Não sei Não vou dizer Sem saber Não sou Que tu bater E não sou Que tu apanhando Então aqui de fora É fácil Falar Eu acho Que é o Rafael Que tá batendo Ali Meio Com umas mãozinhas De almofada Aqui Bate ser Muita firmeza Mas tá em vantagem Tá em posição De superioridade Ali Mais uma vez Ele quer ir Pra aquele leg lock O Raul Pensando Em entrar Pro leg lock Mas tá na posição Muito desconfortável Extremamente Vantajosa Ali pro Rafael E não tá Posturando Devidamente Mas tá dominando O combate Desse jeito Ele tá dominando Imagina se ele estivesse Sentando a moqueca Ali Olha Perigoso Ali Encaixar No triângulo Só essa disposição Podia tentar encaixar Mais uma vez Ele Ele dá um bote Na leg lock Mas É Bate duro Luta Luta duríssima 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 Quem tá até agora Aqui assistindo Essa luta É um guerreiro Você Você que tá assistindo Esse combate Até esse exato momento Você sim Você é casca grossa Você aguenta E olha ali De novo Aquela posição Perigosa Isso aí pode Dar morte Gente Isso aí pode Dar falecimento Olha ali Olha ali Ele virou O canhão Pra cima Ali Tá mirando Tá tomando As bofetadas Mas tá mirando 10 segundos Para o final Do segundo round Ele ainda quer ir Para o leg lock O canhão O canhão O canhão Obrigado. 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 Aí a torcida gritando algo que eu não estou conseguindo entender. Início do terceiro e, espero eu, último round. É um vestido aí do Raul Furtado. O Rafael é um pouquinho mais alto que o Raul. Pouca coisa. Mas é um pouco mais alto, sim, que o Raul. Bom jab aí do Rafael. Bom, bom low kick aí do Rafael Bach. O Raul que está meio entregue em pé. O Rafael está ali bem cansado já. Chegou o ponto de fadiga. Entregue. Olha mais aquele chutinho. Bonito esse chute dele. Pena que não pega, mas é bonito. Bons low kicks aí do Rafael. É um pouco estudado esse terceiro round. É um pouco tarde para se estudar agora. Mas, enfim, o Rafael está com vantagem no combate. Ele pode administrar. Mas, podia finalizar a luta e levar um knockout bonito para casa. E acabar com essa luta feia e do ídolo esse estilo. Melhor do ídolo e feia. Os dois se olham. Sem muita ação. O Raul, por causa do que desfere alguns chutinhos. Mantendo a distância do Rafael. O Rafael está com a guarda baixa. Rafa está luta por cima. O Marcelo está com a grande perigo para o Raul também. Ai, Deus doido apagar a luz. Uma troca de jab. Contra os dois. Mais alguns segundos de total inatividade. Olha o chute do Raul Furtado, ele está cansado, mas não está morto. Mas é só o Rafael saber aproveitar as oportunidades para finalizar esse combate. Olha, a gente vê aqui o Raul Furtado tomando um pouco o centro do peixe. E mais uma vez o Raul tentando perder as contas, levar o combate para o solo. E opa, caiu por cima. Rafael já caminha rapidinho, botar as costas no cage e tentar fazer o wall walking. E escalar ali a parede, escalar o cage para se colocar na posição mais favorável no combate em pé. Aí desfila alguns golpes que deram essa margem de tempo para o Rafael levantar. Está com os golpes lentos também o Rafael. Sem postura. Nesse hook de esquerda, ele expõe muito o rosto. Opa, bom, 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 bom. Momento, momento de ir para cima e explodir para acabar com o nocaute. Grab e tragem está em cima. Opa, vai encerrar o combate. Vai encerrar? Ele não quer levantar? Ele não quer, né, mas levantou. Bora lá. Um drag do back. Opa, cruzado perigoso. Olha o direitinho entrando ali. 10 segundos no final. Olha o low kick. Final do combate. Que coisa boa. Demorou, mas acabou. Oh, louco. Love is in love. Aí você que vai conferir o anúncio oficial. Como foi a pontuação. Como os juízes avaliaram esse combate. Decisão unânime. Todos os árbitros viram a mesma pessoa campeão. 30 a 27. Rafael foi campeão desse combate. Por decisão unânime da arbitragem. Esse é o mesmo. Olha só. Olha só que tá fácil. E aí